O projeto que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares tem o objetivo de promover a saúde mental de todos que integram a comunidade escolar alunos, professores e profissionais que atuam nas escolas A proposta também estimula a divulgação de informações científicas sobre os cuidados psicológicos O texto foi aprovado em 2022, mas como foi modificado na Câmara dos Deputados precisa ser debatido pelos senadores novamente Uma avaliação psicossocial, ela é integrada, diversos ministérios participam num conselho com esse objetivo, que vai buscar o atendimento a toda pessoa que precisa efetivamente desta assistência Você não vai ser avaliado só por uma ou outra coisa Tem demência, tem uma questão psicológica, tem uma questão física Tudo isso vai passar por essa avaliação coletiva de todos os setores para dar o atendimento que a pessoa mais precisa seja criança, seja estudante ou seja uma pessoa adulta ou até mesmo idoso O outro projeto na pauta possibilita ao Sistema Único de Saúde recorrer aos serviços privados em especial os hospitais filantrópicos para atender a população quando os recursos do SUS forem insuficientes Os valores pagos pelo apoio dessas entidades de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA Normalmente a tabela do SUS é muito defasada Então para você cobrir os custos das entidades, principalmente das Santas Casas e hospitais privados que são conveniados, o valor é muito baixo Então você tem que rever para dar um equilíbrio econômico e financeiro para as instituições Então acho que é necessário realmente essa revisão periodicamente